Olá clientes e amigos da Xinerai Motopass Vilarinho, sempre trazendo novidades pelos melhores preços. E aqui uma lente do painel Trax Sky 110-8, produto novo, original Trax, sendo anunciado para venda por R$ 145,00 na Xinerai Motopass Vilarinho. Interessados devem contactar via WhatsApp, prefixo 31, fone 98648-5098. Lente do painel Trax Sky 110.